Uma discussão que não é de hoje. A elaboração do plano diretor da capital já se arrasta há sete anos. Pois é, mas essa polêmica parece estar chegando ao final. A prefeitura trabalha agora nos últimos detalhes para a apresentação do projeto de lei na Câmara de Vereadores. Na manhã de hoje, na capital, representantes da OAB se reuniram com o secretário de meio ambiente. Regular e ordenar o crescimento da cidade. Esse é o objetivo do plano diretor. Uma lei tão importante que se tiver qualquer problema no projeto, pode trazer complicações para o município. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil criou uma comissão especial responsável por acompanhar a elaboração do plano diretor. Essa comissão se reuniu na manhã de hoje para sugerir mudanças no texto que deve ser apresentado à Câmara de Vereadores na semana que vem. Nosso foco foi, sob um viés legal e jurídico, buscar no texto legal eliminar algumas imperfeições que podem, no dia a dia, dificultar a aplicação do plano diretor por eventual contradição ou antinomia entre leis municipais e leis federais, principalmente na questão do meio ambiente, que é um dos temas mais nevráldicos do plano diretor. Uma das preocupações da comissão é de que a lei criada pelo município não se sobrepõe às leis estadual e federal. Neste caso, o desenvolvimento de Florianópolis poderia ser atrapalhado. A questão da definição de áreas de preservação permanente. Se não houver uma sintonia entre a legislação municipal e a legislação federal, vai se criar uma discussão que, fatalmente, vai redundar no judiciário. A preservação do meio ambiente é uma das prioridades da nova lei. Com o planejamento, Florianópolis deve se tornar exemplo para o país. Essa decisão se refere direto ao meio ambiente. O que nós preservamos? Vamos fazer dessa cidade e a capital brasileira com a maior área de preservação ambiental urbana do Brasil. Isso é um título. Isso nos remete a um projeto de futuro ligados a um fato, que é esse extraordinário suporte natural em que nós vivemos. O núcleo gestor do plano diretor é formado pelo governo, entidades como a OAB e representantes da sociedade civil. A população pode participar da discussão por meio de reuniões, consultas e audiências públicas. A última Assembleia Geral está marcada para a próxima quinta-feira. O projeto deve ser entregue para a Câmara de Vereadores no dia 18. Nós estamos agora na fase culminante do processo. Então, é preciso apresentar os resultados, é preciso expor as conclusões. É importante submeter as entidades e as pessoas mesmo, aos cidadãos que têm interesse em participar na construção de uma cidade melhor.